Isso aí, isso aí, isso aí Agora a gente vai fazer um passeio para a Ilha do Mato As meninas vão conhecer pela primeira vez lá Daqui a pouco a gente vai mostrar os registros lá perto da ilha Vambora meninas! Chegamos já na Ilha do Mato As meninas subiram na ilha para conhecer a ilha Tem umas edificações lá dentro bem bacanas Acho que da época dos escravos E a vista da casa, dá para a gente ver a praia Agora a gente vai aguardar as meninas voltarem Vamos fazer umas aplicações aqui no mar E vamos voltar Vai Bora, joga a mochila agora Agora, hein Vai, daí mesmo, se joga Vai Não, vai, vai Se joga É de boa, júri, você não encosta Vai Aê, ó, pega aqui que está gravando Vai Porque vai É de boa Porque vai Iam se afirando Do time Ter perimeter Depende Estão com duas São com uma . 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